Música Fala rapaziada, beleza? Ou fique sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X E bem galera, estamos aqui no nosso episódio número 20 já Eu queria agradecer a todo mundo que vem apoiando a série aí com o seu like, com o seu favorito, com o seu comentário Isso me motiva demais a continuar trazendo a série pra vocês, beleza? Então, muito obrigado mesmo, beleza? Bom, no último episódio eu gravei com o caso Se você não viu, confere aí na descrição, mano, que o vídeo ficou muito legal, mano Vocês estão vendo essa roupinha que eu estou aqui, do Team Agua? Então, o caso me deu ela e agora eu e o caso e a Misa, eu acho que por enquanto somos uma equipe da Team Agua, beleza? Então, é isso aí, né? Bom, também evolui bastante o meu coisa no último episódio Eu coloquei ataques muito bons no meu Snorlax, velho Coloquei o Giga Impact e também coloquei o Rest, que eu tinha dois TMs que eu peguei de boss, né, velho? Então, mano, foi muito bom o episódio passado, sério Muito bom mesmo Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ali pegar o meu coisa antes, o meu Charizard Porque eu quero voar com ele Voar, voar, subir, subir E aonde for, não sei porquê Eu tô cantando isso E bom, galera, vocês estão gostando pra caramba de episódios grandes, né? Vou trocar pelo Scyther mesmo, vai Vocês estão gostando pra caramba de episódios grandes Então, eu tô trazendo episódios grandes pra vocês aqui, né? Vocês pedem e eu faço, né? Beleza, deixa eu colocar o meu Charizard aqui Eu não sei pra onde eu vou, não Eu vou voar, vou voar Vou voar, vou voar só Vou voar, vamos voar Não sei pra onde eu vou Eu vou pra onde o vento me levar, galera Vai, vamos, 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 sei lá Mano, será que nesses lugares aqui, ó Nesses, nesse mar Sei lá, esse mar que tem no mod aí Tem coisa, velho Tem... Tem Pokémon Um Megano Tem um Megano ali Tem um Megano ali Pousa, 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 pousa Pousa, pousa, pousa Pousa, 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 pousa Calma, 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 calma Olha aí, Megano Eu quero ver aqui O que eu vou mandar nela? Vou mandar o Arthur, vou mandar o Arthur Vamos tentar parar alto 42, beleza Ah, eu fui no outro Beleza, beleza, beleza Beleza Cô vem, Megano Beleza, beleza, beleza Vou mandar um Water Gun nela Nossa Ela é forte Ela é forte Vou mandar o Blazik Eu espero que o Blazik não... Ataque rápido, vai Beleza, isso Isso Isso, vai de levinho Vai de levinho, boa Isso Nossa senhora, ela é forte Vai de leve, vamos de leve Eu não quero... Nossa, o que ela mandou em mim? Eu não sei, eu vou atacando de levinho Pra não matá-la, velho, na moral E velho, a gente não tem um Pokémon de De grama, velho, então se a gente conseguir Ela tem um Razor Leaf que eu acabei de ver Então se a gente conseguir pegar ela, velho Vai ser muito bom pra gente Ah, beleza, beleza, é agora É agora a hora da verdade, eu tenho nove Nove, ou oito Ultra Balls e uma Nest Ball, então vai, vai Meganeon Entra nessa Pokébola, nunca te pedi nada Vai, entra, entra, entra Entra, 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 entra Entra, 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 entra Entrou, boa, galera Boa, pegamos uma Meganeon Velho, caraca Galerinha Caraca, e a gente tava precisando De um Pokémon de água, né, velho Então, mano, foi muito bom E eu tomei esse negócio que o Caso me deu aqui Agora eu vou ficar Com o Elfade, eu não sei o que é isso Mas beleza Então, velho, caraca, mano Boa, velho Boa, mano Caraca, boa Já valeu o episódio, mano Já valeu o episódio Pegar essa Meganeon, velho Aí a gente tava sem nenhum Pokémon de coisa, galera Nenhum Pokémon de grama, né De grama, meio... É, de grama Então, velho, foi... Nossa, ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Boa, galerinha Um Ekans Parece uma Lagartixa, né, velho Lagartixa O Luiz ia estar aqui Se ele ouvisse eu falando isso, né Mas beleza Piadinhas internas, né Bom, vamos continuar aqui Nossa Um Snipe Um Snipe Fala que você vai entrar, vai Fala que você vai entrar Ah, não vou pegar, não Não vou pegar, não Porque eu dei o meu... Coisa pro Wii, né Então eu não vou pegar, não Não vou pegar, não Vamos pegar... Ó, tem um Snipe do Pokémon ali Vamos pegar ali a nossa... A nossa Meganeon, velho Nossa Ótimo, velho Ótimo Juro, juro Ótimo Ótimo, ótimo Lindo, maravilhoso Meu Deus do céu Amei, 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 amei Amei, amei, amei Sério Sério Eu espero que ela tenha vindo com ataques bons, tá ligado Porque senão eu vou ficar bem triste, cara Nossa, essa daqui é a minha antiga casa Oi, casa Tudo bem com você, tá Eu vou colocar no lugar do Artoro mesmo Vou realar aqui Beleza Boa, galerinha Ó, caraca, velho Muito bom, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver ela Nossa, olha que linda Vamos ver os ataques dela Vamos ver os ataques dela É... Moves Ixi, eu vi o Tiranitar Eita Não era pra ver o Tiranitar não Era pra ver ela Moves Tá, ela tem o Pentaldance Ela tem Natural Gift Reflect Razor Leaf Ela tem dois ataques bons, então De... De grama, né Mais pra frente a gente consegue também Tipo, Mega Drain, tá ligado Ataque de recuperar a vida também Que se não me engano ela tem também Porque ela é um Pokémon de grama Então provavelmente Ela vai conseguir ao longo dos... Da vida dela aí, né Mais ou menos, né Caraca, meu Ótimo, galera Ótimo Nosso primeiro Pokémon de grama, velho Nossa Nossa E eu gosto pra caramba Tipo, da Megano Da Chicorita, assim, né Porque a Megano É a terceira evolução da Chicorita Nossa, galera Não mostrei pra vocês, né Eu tenho um Abra também No meu computador Que o caso me deu no vídeo dele Sim, galera Ele me deu um Abra, velho E eu queria pra caramba um Abra Porque eu gosto pra caramba Do Alakazão, velho Vocês não fazem ideia O quanto que eu gosto do Alakazão Então eu vou treinar bastante também Aquele Abra, né Pra ele se tornar um Alakazão Muito da hora É um Ted Urso Nossa, um Ted Urso Que bonitinho, velho O Ursaringa é forte, né, velho O Ursaringa é forte, hein Quem sabe Quem sabe É uma Kier É um Rats, na verdade Não é uma Kier Caraca, velho Nossa Juro que só Não, só essa Megano Já valeu o episódio Juro pra vocês, galera Só essa Megano Já valeu pra caramba O episódio É um Polio Egg Mano, acho que eu vou pegar Eu quero ter um Polio Rude Um Polio Rat, na verdade Na série Depois eu vou pegar um, velho Tá que eu tô com só 6 Pokébolas Vai que, sei lá Parece um Yves Sei lá Nossa, mano Eu quero muito um Espo Galera, eu vou ter Muitos Muitos coisas, velho Eu vou ter muito Eu vou ter muitas equipes Tá, tá ligado Não vou focar só em uma equipe Mas eu vou ter várias equipes Na minha time, tá ligado Sei lá Tipo, eu vou ter uma time com Alakazan, por exemplo Vou ter com Ó, mano Thunderstone Beleza, ótimo Uma Uma equipe com Por exemplo Gengar Um Alakazan Mewtwo Tá ligado Equipes assim Eu vou fazer umas equipes Bem brutais Então, mano Preparem-se Que, mano Vai ficar muito loucas Minhas equipes Se vocês tiverem Alguma sugestão De equipes também Mano Mano Sintam-se À vontade Pra me dar sugestões Porque vocês sabem Pra caramba De Pokémon, mano Tipo, eu não sei nada Comparado a vocês, mano Eu sei muito o básico Comparado a vocês, tá ligado Só sei, tipo Mano, eu sei, tipo Um pouquinho, vai Eu sei um pouco Porque eu já joguei pra caramba Pixelmon, né, cara Nossa, mano Valeu muito a pena, velho Só Nossa, tem uma jungle ali, mano Tem uma jungle ali Vocês sabem o que jungle Significa no Pixelmon, né, galera Vocês sabem o que jungle Significa, né Jungle significa Mew 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 Sim, galera Meu computador já tá uma bosta Não, eu vou tirar a chuva, galera Eu vou tirar a chuva Na moral O caso autorizou a tirar a chuva Até, galera Porque, ó, o lag Que dá só essa chuvinha, velho Ó, uma primeira Boa, boa Boa, boa Acho que eu não tinha essa Tá, eu não vou Na jungle agora Mas eu vou marcar O que é que tem jungle Quando eu quiser procurar o mil, né Novecentos e cinquenta Mil e setecentos Galera Marquem aí nos comentários Pra mim, beleza Que daí eu vejo certinho Ok Bom Vamos pra lá, mano Eu queria achar um Eevee, mano Juro Nunca te pedi nada, Eevee, mano Só queria um Eevee, mano Só queria um Eevee Um Eevee Sei lá, mano Eu quero pegar um Metanga Um Bélgum também Só que ele é muito complicado De pegar, velho Muito mesmo, velho Muito, 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 muito Mesmo, velho Sério Ele é muito complicado De pegar E vamos ver quantos Que a gente já tem na nossa Nossa, 306, mano Já foi, tipo, 70 pokémons Nossa, ótimo Juro Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Vamos testar a nossa Megane Agora tem um pokémon ali Vamos testar ela Vamos achar algum pokémon aqui É um pokémonzinho Eu nunca te pedi nada Mostra, spawn Vamos ver se a gente consegue Batalha contra ele Calma Aí, beleza Eita Calma, errei Calma, errei de novo Beleza, vamos ver Vamos ver esse petal denso aqui É É, não é tão forte Ele é o Major Leaf Vamos ver Caraca, dá o Major Leaf nele Nossa, esse bichinho recupera a vida, mano Ah, então tá Então você é desses, então Então você é desses, então Toma um Ember na sua cara, então, vai Toma um Ember na sua cara aí Eu quis ser legal Eu quis ser maneiro Eu quis ser amigável Mas não, não, não Você quis recuperar a vida Você quis recuperar a vida Contra a minha Megane Ah, aí eu não posso fazer nada, né, cara Você quis recuperar a vida Contra a minha Megane Né, velho Contra a minha Megane Ninguém recupera a vida Contra a minha Megane Né, velho Ah, pelo amor de Deus, cara Tá Deixa eu vir aqui O que eu vou fazer, galera Tem PC que tem Beleza Deixa eu recuperar a vida Desses pokémons aqui O que eu vou fazer Eu vou deixar Acho que o Snorlax Aqui no PC Por enquanto Um pouquinho E vou upar o meu Abra, velho Assim, eu vou upar o meu Abra, mano Vou colocar ele Pra jogar Bastante contra um Pokémon Alto Que daí ele já vai começar A upar pra caramba Agora por aqui, ó Ah, 22 Nossa, achando que você era Level alto, ó Arbok Achando que você era Level alto, meu Achando que você era Level alto O que você leva com você, cara? 39, ó Já aguento Já aguento Volta, Abra Caraca Caraca, Arbok Para, fica quieta Beleza Aí a gente Que olha Com o Snorlax Estão e Ed Beleza Boa O Abra ganhou 2 Quase 3 8, 9, 10 11, 12 13, 14, 15 16 Já vai upar Uou Uou O Abra tá evoluindo Uou Boa Ah, mano Nessa versão 1.8 Galera Infelizmente tá bugado O negócio Tá ligado A evolução Caraca Eu queria ver Ele crescendo Mas Vamos ver o nosso Alakazam Cadabra Just Learn Confusion Beleza Beleza Vamos ver ele aqui Ah Ficou bonitão, velho Ficou meio pequenininho Mas beleza E ele aprendeu o Confusion Já Confusão, velho Então é muito bom Deixa eu dar uma olhada aqui nele Movies É Ele é um ataque muito bom Ele tem um teleporte também Beleza Boa Vamos continuar treinando ele aqui, velho Aqui, mano Se eu tiver o Gengar Nossa, tá lagando Lagou Lagou, lagou, lagou Não me responsabilizo por esse lag Não me responsabilizo por esse lag Eu não me responsabilizo por nada Deixa eu Meu Deus Meu Deus Olha pro céu 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 Aumentou os FPS Vamos Vamos, vamos, vamos Vambora 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 por aqui embaixo Vai Para de lagar Nunca te pedi nada, cara Nunca te pedi nada A galera fala que tipo assim É, meu computador é horrível Não, galera Ele é bonzinho, tá ligado Só que, mano Ele tá muito antigo já, cara Ele é muito antigo E o computador hoje em dia Pô, é caro pra caramba, tá ligado Então É daquele jeito, né, galera Segura uma lógica De fazer parceria no Wi-Fi Mas pra hoje em dia Não tá tendo Eu vou formatar ele, tá ligado Eu vou formatar ele Pra ficar zerado, mano Vocês vão ver que ele vai rodar Tudo lisão, mano Porque faz, mano Mais de anos Que eu não formato O meu computador, tá ligado Não precisa dar uma formatada nele Pra ele ficar zero de novo Porém, e a preguiça de formatar, né E a preguiça Oh, Mr. Mime, gigante Será que ele é forte? Mano, ele é forte, hein Mano, ele é forte, hein Mano, depois eu vou pegar um, velho Depois eu vou pegar um, mano Mano, eu vou pegar esse Pokémon aqui, velho Porque ele é level 17 Eu quero um level mais alto O Mr. Mime Será que eu pego o Mr. Mime, mano? Será que eu pego o Mr. Mime, mano? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele mata o meu Ganger Vamos ver se ele mata o meu Ganger Ele matou o Ganger com um ataque Ele matou o Ganger com um ataque, galera Será que ele entra? Entrou? Entrou, 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 entrou Beleza, pegamos, pegamos, pegamos Ótimo, ótimo Pegamos um Mr. Mime, cara Eu nunca imaginei que eu teria um Mr. Mime, velho Mas ele é forte, velho Mano, os caras, tipo Coisa ele Fala que ele é uma bosta Não, ele é fortão, meu Level 17 Zanguzo, eu não quero um level 17 Caraca, mano Ele é forte Ele matou o meu Ganger com um hit, velho Caraca, mano Curti, curti, velho Nossa, provavelmente ele vai entrar em alguma das equipes do Mr. Mime, velho Imagina ele level altão, mano Caraca, ótimo Eu lembro que no desenho, velho A mãe do Ash tinha o Mr. Mime, né? Que ele cuidava da cara e tudo mais Ó, bonitinho, né, cara? Ó, survivors Vipers Beleza Vamos dar uma olhada pra cá É, tá acabando a minha comida também Acho que vou ter que me matar Não, velho Deixa eu pegar isso daqui, ó Isso daqui é comida também, ó Beleza Pega isso daqui também Vai pegando Vai pegando Que é bom Vai pegando que é bom Isso daqui Beleza Vamos dar uma olhada nessa floresta aqui O que que tem de bom O que que tem de ruim Não sei Ó, um Dig Puff Que bonitinho Mano, eu tinha uma professora que parecia ser um Dig Puff Sabia, galera? Ela entrava na sala Eu dormia Eu não, né? A sala inteira, né? A sala inteira dormia Mas ok Beleza Vamos dar um Goldin, Goldin Goldin, Goldin Vamos ficar dando uma olhada aqui Um Pikachu Que bonitinho Que bonitinho Mas eu não gosto do Pikachu Aqui no Pixelmon Velho Infelizmente eu não gosto dele Velho Nossa, infelizmente, cara Queria gostar Mas eu acho ele muito ruim Velho Mano, eu queria um Pokémon de... Pokémon elétrico Falando em Pikachu, hein Velho Precisava de um Pokémon elétrico Pra falar pra vocês Deixa eu subir aqui Ó, um Santo Pokémon aqui Vou ver o Mr. Mime que eu peguei, mano Vamos dar uma olhada nele Vamos dar uma olhada nele aqui Vamos pegar ele aqui Nossa, estamos indo em círculos Apenas Beleza Eu vou deixar aqui dentro O Charizard Vou colocar o Mr. Mime Vamos dar uma olhada aqui nele Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Vamos dar uma olhada nesse Mr. Mime O que ele tem de bom? Vamos dar uma olhada nos moves dele Ele tem Psique Ótimo, ótimo, ótimo Ele tem substituto Que ele vai substituir o Pokémon, né Ele tem Light, Squid e Copycash É, então ele tem um ataque Que tira vida só É, temos que Pegar alguns ataques pra ele Digamos assim, né Mas Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu supero Eu supero Não, Beleza Eu vou treinar ele Eu vou treinar Mano, eu vou treinar todos os meus Pokémons Eu acho, velho Todo Pokémon que eu pegar Eu vou treinar Tipo assim, pode demorar Mas eu vou treiná-lo Porque uma hora vai ser útil Você vai pra level 12, mano Level 12 O que eu quero com uma level 12, mano? Eu sou level 98 Até gostaria de batalhar Mas não, uma level 12 Level 12 Ah Ah Me respeita, rapaz Ó, 38 Mime Vamos ver o psique dele Nossa Nossa, galera 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 Não queria ser chato com vocês Mas eu acho que esse Mr. Mime Vai dar muito trabalho pra galerinha Não queria falar pra vocês não Mas acho que esse Mr. Mime Ele vai dar uma puta de um trabalho O que você vai treinar quando você fica chuva Vai, vamos ver Vamos ver se eu Mary morreu Já foi Tá bom Tá bom, né Tá bom Tá bom Matei um hit pokémon do cara Mas ok Caralho, que sério Level 12 Nossa Não dá nem graça, tá ligado? Não dá nem graça Não dá nem de brincar O pokémon que eu queria também, velho Era o Gliscor, velho Eu queria pegar um Gliscor, mano Eu sei que eu vou montar o Vom Tem um Gliscor Que eu vou pegar nos próximos episódios Um Gliscor, mano Sério Eu acho ele muito da hora, velho Eu tinha ele numa série de pokémon Vou pegar ele qualquer dia Qualquer dia eu vou pegar ele Acho ele muito louco, mano Chuva de novo O Dedão Fall Beleza Acho que eu tô perto de casa Acho que minha casa é ali atrás já, mano Olha um Zanguzo, mano Vamos ver se tem algum level alto ali Se tiver eu já pego, mano Se tiver eu já pego, na moral Mano, tipo esse pokémon, velho Vamos dar uma olhada Nossa Nossa, ele é bom Ele é bom Ele é bom Vai, Ultra Ball Vai, pega ele Vai, pega ele Pega ele Vai 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 Capturei Boa, 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 boa Ótimo 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 Eu precisaria ensinar Close Combat pra ele só, né Assim, aí ele ficaria muito mais forte, né, cara Close Combat, ele ficaria muito mais forte Olha a cara do Mr. Mime como que ele é, mano Mr. Mime Mr. Mime Ai, mó bonitinho Ótimo Um Swampert Um coisa Um coisa Um coisa Já que o meu bugou, mano Eu vou pegar ele Um mais tonto, mano Já que o meu bugou, eu vou tentar pegar ele Confuso Beleza Confuso Putz, ele matou Ele tem um Water Gun já Caraca Pokébola Nossa, eu vou pegar uns três Pokébons só nesse episódio Meu Deus Meu Deus Vai, Marstonpa, entra Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Hum 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 Entra, Marstonpa Nunca te pedi nada, vai Vira um Swampert pra mim Vira o meu Swampert Vai Vai, 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 vai Ah, mano Será que mata Não matou, velho Ah, mano Tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem Depois a gente pega um Ah, velho Complicado, né, velho Quando o Pokémon Cisma que ele não quer entrar Ele não entra, mano Mano, você pode tocar uma Master Ball Que ele não vai entrar, tá ligado Pelo amor de misericórdia, né Bom, galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui Beleza Esse episódio foi muito bom pra nós Pegamos um Mr. Mime Um Zanguzi E também evoluímos o nosso Abra, né E também pegamos o que? A gente pegou uma Megane também, né, velho Então foi muito bom pra nós, velho Pegamos vários e vários Pokémonzinhos E eu não sei porque essas flores estão invadindo nossa base aqui E tá dando um lag desgraçadinho Beleza? Bom, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like que ele favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu vou mostrar mais algum Mano, tem um Machop no telhado Tem um Machop no telhado, caraca Hoje eu vou mostrar mais três vídeos no canal Então não esquece de conferir, beleza? E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau